Música Bem vindos a Marcha do Presse No programa de hoje eu vou falar sobre quadrinhos nacionais mais uma vez Há 15 dias atrás eu falei sobre Maiar e Anabel Falei sobre as 3 primeiras edições, os 3 primeiros encadernados Que está sendo republicada agora no formato digital pela Conrad De um total de 5 que já foi publicado pela editora fictícia E agora eu vou falar sobre outros 3 que foram títulos que foram chegando aqui em casa Por causa do catarse Ainda tem muita coisa atrasada, o correio em setembro ficou parado por causa da greve E até as coisas se normalizarem eu sei que eu estou com um monte de revista represada Esperando chegar Mas como chegaram 3 e 3 é um número mais ou menos ideal para o vídeo não ficar muito grande Então trouxe eles aqui Eu estou falando de Assalto ao Útero da Molotov Os Gatos de Útero Que foi publicado aqui pela editora Diário Macabro E Sama Uma da Urukun São 3 quadrinhos bem interessantes e diferentes entre si Tanto questão de tamanho, qualidade editorial, qualidade gráfica e questão de projeto Bem, vamos para Assalto ao Útero do Vitor Zanelato e Diogo Mendes Essa aqui é uma revistinha pequena, curtinha, deve ter 20 e poucas páginas de história E ela serve, na verdade, como introdução para um... não necessariamente para uma história Mas para um universo maior de histórias que esses dois autores querem trazer Com essa editora deles e outros amigos que é a Molotov HQ Minha Assalto ao Útero vai contar a história de uma mãe pobre Que vive catando papelão na rua Isso aqui se passa em 1995 E aí quando ela vai para o hospital para ter o filho O bebê recém-nascido é sequestrado por um detalhe físico do garoto Ou garota, não lembro se é filha ou filha É filha É um detalhe físico da filha Eu já com a minha mente de ficar lendo fantasia e ficção Eu já estava achando que ia ter uma trama elaborada de qualquer coisa mística que está por trás Uma sociedade secreta que está por trás sequestrando crianças Que tem alguma ligação mágica com qualquer coisa Mas não E é justamente nesse não que está o maior terror É através da banalidade do acontecimento, de um sequestro Um sequestro De um bebê, de uma mãe pobre Que a gente vê que a nossa realidade é muito mais cruel Do que um filme de terror Do que a mente de uma pessoa fazendo um filme de terror Uma revista de terror pode proporcionar O que a gente tem nessa história Que o Vitor e o Diogo trazem É que a mãe, por ser pobre, por ser negra Ela é invisibilizada Ela não existe Ela criou uma coisa exótica Que é essa filha E por ser exótica ela é interessante A mãe, ela é descartada Quer dizer, ela é tão excluída da sociedade Que ela não tem nem o direito De ser mãe da filha que ela pariu É trash, é bizarro Mas é real Essas coisas infelizmente acontecem A história, ela foi inspirada numa música do Eduardo Tadeu Inicialmente a inspiração gerou uma peça de teatro Depois foi adaptada para esse quadrinho Que foi lançado aqui e agora Nesse ano Aqui um pouco mais da arte É uma arte bem bacana Eu gostei bastante tanto da narrativa Quanto do desenho E das cores E como eu disse, ela funciona como um epílogo Um epílogo para novas histórias Que vão sair com esses mesmos personagens Talvez, provavelmente em São Paulo mesmo Mais outras cidades aqui do Brasil E essas personagens mesmo As duas que aparecem aqui Que são a Cristina e a Benedita Elas vão voltar a aparecer Acredito que a filha da Cristina também Vai reaparecer no futuro Mas enfim É uma história triste Por ser real Mas ela é bonita e muito bem contada Aqui um pouco tem esse Como saiu no jornal Como a mãe Ela foi inclusive incriminada Do crime de ser mãe Para vocês terem ideia Bem, e só para terminar Tem um pós-crédito aqui Indicando uma futura história Que se passa no Carandiru Ou pelo menos alguma coisa Que se passa no Carandiru Legal Assalto ao útero Aí do assalto ao útero A gente vai para uma fantasia de terror Que é Os Gatos de Ultar É o texto do HP Lovecraft É um conto do Lovecraft Que ele escreveu em 1923 Na verdade foi em 1920 Em 1923 foi publicado Na revista Weird Tales É um conto que não teve Nenhuma adaptação oficial Até o momento O Leander Moura Ele resolve pegar essa Ele é entusiasta Gosta do autor E resolve pegar esse conto Para ele ser inédito Em outras formas de adaptação É um conto legal É um conto macabro Que não tem Nenhuma das criaturas fantásticas Que o Lovecraft vai criar Mas ele é horror Ele tem um horror realista Na medida certa O Leander não se abstém Do racismo que existe Em mostrar esse racismo Que existe no autor Mas a chave de interpretação Com a chave de interpretação ajustada A gente começa a identificar Esses preconceitos que permeiam Toda obra do Lovecraft Que vem ganhando cada vez mais Mais cartaz no mundo inteiro Porque agora ele está em domínio Em domínio público Então todo mundo pode fazer Obras as mais diversas A Cita é um Lovecraft Country Que justamente trabalha esse racismo De uma forma a superverter E até fazer o Lovecraft se virar no túmulo Pelas coisas que estão acontecendo Eu fiz resenha episódio a episódio No Instagram Mas quem não viu Entra no meu Instagram E procura as resenhas Gostei de todos os episódios Mas assiste Assiste o seriado Que é bem interessante A história vai falar sobre uma cidade A cidade de Uther Que é um vilarejo Onde tem dois Um casal que vive Meio que afastado da cidade Mas todos tomam eles Como bruxos Ou pessoas Que ninguém quer se envolver Esse casal Ele mata todos os gatos Que aparecem no terreno deles Até que chega um grupo De pessoas Nômades Que passam pela cidade Por alguns dias Nesse meio tempo O gato de um garoto Desse grupo Acaba sendo sequestrado E morto E aí O grupo Ele faz uma magia Um ritual de invocação Que vai fazer os gatos Se vingarem Desse 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 casal É um Um tema Bem interessante Bem Bem pesado Na verdade A forma como Como a história é contada Nos dois Nos dois formatos Tanto o Lovecraft O conto do Lovecraft Que está nessas caixas de texto Eles são bem posicionados Eles são bem Desenvolvidos E criam já Essa ambientação de horror Como a arte Do Leandr Moura Que nos joga Mais pra dentro ainda Dessa vila de Uther Que é potencializada Pelo Danquim Pelo jogo De claro e escuro Pelo uma Uma alternância De um De um tipo de arte Que parece estilografura Em alguns momentos Em outros esculturas Como se o autor Como se o desenhista Ora ele trabalhasse Essas silhuetas Pela estilografura Ora ele trabalhasse As silhuetas Nesse alto contraste Do preto com o branco Não desenhando Mas fazendo as figuras Brotarem Do todo Do cenário Que ele criou O encadernado ainda Se complementa Com dois tipos de extra Um que é bem tradicional A gente tem Os estudos Antes do Leandr Fazer O quadrinho mesmo Ele começou a estudar Possibilidades Com tinta Com nanquim Como que ele ia retratar Esse cenário Que ele queria Que ele queria mostrar Também tem possibilidades De capa Eu gostei muito mais Dessa capa Que no fim Foi pro volume Essas cores Roxo Verde Que a gente vem Vendo em adaptações Do Lovecraft Essa cor irreal Essa cor não natural Ela Representa bastante O horror cósmico Ou o tipo de horror Opressivo Do Lovecraft E um outro extra É um ensaio Que o Lovecraft Faz sobre cães e gatos Mostrando como ele gosta Muito mais de gatos Do que cães E Pra ele fazer isso Ele destila Todo o veneno racista Que ele poderia Que ele poderia apresentar Enfim O texto O texto é meio É meio pesado Não curti Até porque Ele começa São várias e várias páginas Só pra destilar A raiva contra cães E fazer essa Essa defesa Da evolução Dos gatos Sobre as outras As outras criaturas E claro Se os gatos São seres evoluídos As pessoas que gostam De gatos E ele é uma pessoa Que gosta de gatos Então ele é muito melhor Do que os meros mortais É isso que o Lovecraft Quer passar Ele é uma pessoa difícil Ele é uma pessoa Na verdade Bastante intratável Pelos textos Principalmente as cartas Que a gente lê Mas foi O legado Do Lovecraft É bem interessante E é bem envolvente Ele consegue criar Um tipo de horror Que aterroriza Qualquer pessoa Mesmo Mesmo Se a gente for Estudar A questão A forma como Foi produzido As suas intenções Na hora de fazer A obra Ela é Ela é racista Ela é xenofóbica Mas Dá pra tirar Elementos De horror Que Independente Dessa Dessa temática Ou dessa tentativa Eu acho que ele consegue Ir além As coisas não são Tão claras Tão evidentes Bem Enfim Na verdade É eu tentando fazer Uma defesa do Lovecraft Porque eu gosto bastante Na verdade Do horror Que ele criou Do cenário Da ambientação Que depois Foi trabalhado E vem sendo trabalhada Por diversos autores Mais uma vez Volto a dizer Lovecraft Country É uma dessas Dessas adaptações Bem interessantes Mas pra fechar o vídeo Eu já fiquei falando De mais Desse quadrinho Vamos pra Samauma O chamado da floresta Do Fábio Jivov Jimovski Ele foi Publicado pelo Selo Urupum E é um encadernado Em capadura Bastante interessante Que vai Fazer nós Leitores Nos embrenhar Na floresta Amazônica Com os relatos Do povo Xanenawa E na tribo Kané Mairá Eles foram Adaptados Coletados E adaptados Pelo Pelo Outorno Pelo Fábio Jimovski E a história Vai mostrar O Javi Uma pessoa Comum Que vive Na cidade Ele começa A ser A sofrer Alguns pesadelos Que nunca Lembra No dia seguinte Porque O que tem Nesses pesadelos O que está acontecendo E aí durante O primeiro capítulo A gente vê Esse chamado Na verdade O que está acontecendo É o chamado Da floresta O chamado Do espírito Da floresta E ele vai Até o Acre Sentindo Esse chamado Para descobrir O que está acontecendo No momento Que ele chega No Acre E ele tem Ele acaba indo Para essa aldeia Do Xanenawa É que a gente Começa a ter contato Com a cultura Xanenawa E os seus mitos De origem É uma forma É uma forma Narrativa Bem interessante De certa forma Enciclopédica Embora Ela não seja Chata A gente tem Um desenvolvimento De contar Histórias Com uma narrativa Que permeia Tudo isso Que é essa Trajetória Do Rav Desde o seu chamado Na cidade grande Até A chegada dele E a A transcendência Espiritual Que ele vai Passar Ao longo Do volume Mas não deixa De ser Uma Tentativa De passar Esses conhecimentos De um De um povo Que a gente Mal conhece E que quase Foi extinto Por causa Da expansão Colonial Durante o século XIX Durante o século XX Seja por parte Do Seringais Seja por parte Da expansão Da pecuária E é bom Lembrar Que muitos Povos indígenas Muitos povos Originários Da Amazônia E não só Da Amazônia No Brasil inteiro Os que sobraram Os que já não foram Desimados Eles estão Assim como nós Mas eles Especificamente Estão sofrendo bastante Com o governo De desmando Na verdade O governo De destruição Baseado Na mentira Na difamação Na morte É o governo Da morte Que a gente Vem vivendo Atualmente Em específico A destruição Das florestas Ou de vários Biomas Seja floresta Amazônica Seja floresta Atlântica Seja o Pantanal O Cerrado E todos os biomas Que a gente tem No Brasil Estão recebendo A chancela Da destruição Para no lugar Se transformar No deserto Achando Que vai se transformar Numa grande Plantação De soja Ou seja lá O que for É um absurdo O que a gente Está vivendo hoje Não que Antes Não tivesse Seus conflitos Esse povo Xanenaua É um exemplo Que vem sofrendo Nos últimos 200 anos Pelo menos Outros povos Como eu disse Já foram dizimados Sofrendo Com o avanço Do colonizador Que quer suas riquezas Que quer Seja riqueza física Seja riqueza psicológica Acabando com a cultura Dessa população Dessas populações Matando eles A bala Matando essas pessoas Disseminando doenças Matando essas pessoas Disseminando A religião E acabando Com os seus próprios Costumes Enfim Eu acabo sempre E isso está me incomodando Bastante Cada vez mais Tudo que a gente está passando Nesse governo atual E o Samauma O Fábio Jimowski Inclusive durante a narrativa Ele chega a falar Fazer críticas Bem diretas Ao que está acontecendo Atualmente Essa Permissão da destruição Que está ocorrendo Nesses Dois Três últimos anos Mas Isso está me afetando Bastante Acabo falando Bastante Nisso nos vídeos E é isso Samauma O chamado da floresta É um chamado Não só Para o Ravi Que faz Para o Ravi Que faz assim Essa narração E a gente acompanha ele E conhece esse povo E os mitos desse povo A cultura desse povo Através do Ravi Que vai para Vai conhecer Esse espaço Mas também Ele faz esse chamado Para o leitor Que precisa conhecer Mais Para tentar Lutar Para que esses locais Não sejam destruídos Enfim Samauma O chamado da floresta Fábio Jimowski Do selo Urucum Eu sei que esse autor Tem outros livros Não quadrinhos Mas livros Que ele publicou Isso aqui dá para ser Encontrado num site próprio dele Enfim É bem legal Acho que vale a pena Ele também tem essa pegada É um desenho mais Mais cru Que eu vejo Para os personagens Quando ele faz Uma ambientação Ou que ele quer Retratar alguns locais Específicos Dá para perceber Existe o uso De acervo fotográfico Para esses espaços Bem interessante Também Como ele faz Esse trabalho De claros E escuros Como eu tinha falado Do Leander Moura De uma forma diferente Mas Uma pegada Que lembra Em algumas partes A forma como ele trabalha Esse contraste Bem Ele trabalha Inclusive Com mais claros Do que escuros Nessa história Aqui a gente tem o desenho Como eu estava dizendo Aqui Só para vocês Fazerem Só para ter um pouco De comparação Aqui A gente tem o desenho Aqui a gente tem A escultura O que eu quero dizer É que dá para perceber Que o autor Ele está desenhando Num papel em branco Aqui O autor O Leander Ele está Esculpindo Uma figura Tentando tirar a figura De dentro Do quadro negro E aqui É o desenhista Desenhando Propriamente Bem É isso O vídeo já deve ter ficado Enorme Mesmo com três quadrinhos Esse é O chamado Da floresta Os gatos de útero Do Leander Leander Souza Do Leander Moura Desculpa E Assalto ao útero Do Vitor Zanelato E do Diogo Mendes Três quadrinhos Bem interessantes Dois com uma pegada Mais social E que vai Vai resvalar Nos problemas Que a gente tem Vivendo atualmente E um mais Escapista Mas que não deixa De ser Uma história Sobre as mazelas Da humanidade Da indiferença Os gatos de útero Vai mostrar Como o medo De uma população Vai trazer indiferença E aí precisa De um grupo De estrangeiros Que chega Nesse povoado Para fazer A revolução Bem É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não joga do Presto no Facebook A gente se vê No próximo episódio E comentem Vocês leram Esses quadrinhos Conhecem Não conhecem Ficaram interessados Ou não A gente conversa Nos comentários Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E procurem Esses quadrinhos Eu não sei Se eles tem na Amazon Eu sempre falo Que o link da Amazon Me ajuda Comprando por esse link Me ajuda bastante Mas Esses quadrinhos Vão atrás Desses autores Comprem direto deles Que eu acho Vale a pena Comprar direto deles Para não ter um atravessador Para Até Ir direto O dinheiro Para esses autores É isso Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos